Episódio de hoje, Bolinhas de Kiba Assado. Vamos usar 1 xícara de trigo para kibe, 3 xícaras de carne moída, pode ser patinho ou cachorro mole, 2 xícaras de água, 1 colher de chá de sal, 1 quarto de colher de chá de canela em pó, 1 colher de sopa de azeite, 1 xícara de folhinha de hortelã e 1 cebola. Coloque o trigo e a água em uma tijola. Reserve. Pré-aqueça o forno em temperatura média. Pique a cebola grosseiramente. Bata a cebola, a canela, o azeite, a hortelã e o sal em um mixer. Ou, pique tudo bem pequenininho e coloque em uma tigela. Espreme o trigo aos poucos entre as mãos, para que ele fique bem sequinho. Junte o trigo na tigela com os temperos, acrescente a carne moída e misture tudo muito bem com as mãos. Enrole pequenas bolinhas e asse por cerca de 15 minutos.